Para alguns ele é matador de iPhone, para outros ele é matador de Galaxy. Poco F4, irmãos, pra unboxing especial. Você vai conferir tudo, tudo, tudo sobre esse bichão aqui. Eu vou contar pra vocês o tempo total que foi pra eu, desde quando foi enviado lá do outro lado do planeta até chegar aqui. E também vou contar pra vocês quanto eu paguei de taxa, galera. Porque produto importado tem taxa. Então vem comigo agora nesse vídeo conhecer o Poco F4, ele e o bichão. Mas antes, calma aí, segura, deixa o dedão aí no like, já deixa o seu comentário aqui. É muito importante a sua participação. E se você não se inscreveu, vem fazer parte da família, porque aqui a tecnologia é fácil e a informação é com imparcialidade pra você do outro lado. Vem! Gente, aqui na bancada com o bichão Poco F4, que chega pra substituir um grande sucesso. Se você ainda não conhece, o Poco F3 já passou pela essa bancada, já testei, já fiz vídeo e vários comparativos. Então se você ainda não conhece o F3, vale a pena você dar uma assistida nos vídeos anteriores. Mas calma aí, vamos conferir o unboxing completo agora do F4, do sucessor, que tem várias evoluções. Manteve algumas coisas, mas algumas evoluíram bastante. Então vamos abrir a caixa. Eu tô abrindo pela primeira vez, só fiz tirar a bela embalagem que vem pra não ter nenhuma proteção. Então vejam que a caixa está intacta, perfeita aqui, pra não danificar o aparelho. Então realmente veio muito bem protegido, eu só fiz tirar ela e vou abrir agora. Conhecer com vocês pela primeira vez, ô bichão. Vem, 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 Poco F4, vem, vem, ainda não veio. Aqui a gente tem esse nome Poco, provavelmente aqui a gente vai encontrar algumas informações aqui dentro, como o case de proteção e alguns dados, pelo menos era o que vinha nas gerações passadas. Deixa eu colocar ela aqui do lado e vamos primeiro para o aparelho. Vem, 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 Poco F4 em mãos. Tá aqui o bichão, tá aqui o bichão, olha só. Eita galera, que o bicho é bruto, viu? Eita, olha ele aqui, Poco F4, mudou bastante o design, hein galera? E aí, curtiu? Show bonito? Eu gostei, bem diferente, pelo menos diferente ele é, tá? Bonito, bem diferente e esse brilhante é bonito. Olha só, deixa eu tentar mostrar aqui em realce pra vocês nesse ângulo superior. Tá bonitão o bicho, viu? Poco F4, é ele mesmo que já é 5G, tá galera? Prontinho para o 5G. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Vejam que esse clarinho, esse preto, aliás, essa cor escura, não é bem preto, é um cinza escuro. Pega mancha muito fácil, tá? Então a gente já tem aqui um aparelho bem manchadinho. Aqui vamos abrir o conteúdo desse papel aqui amarelo. É mais fácil eu pegar por aqui. Então fazer isso aqui, ó. Muito bacana, bem completo. Vem um adaptador pra você usar o fone 3,5mm. Tá aqui. Vem com bíblias aqui pra você ler com vários guias, vários manuais, várias coisas. Eu quero saber se você lê isso aqui, ó. Você lê? Conta pra mim aí nos comentários. Eu acho que você é como eu que nem pega isso pra ler. Faz isso. Bota do lado e cabouço. Aqui, case de proteção. Então o seu Poco F4, se você comprar, já vem super protegido. E deixa eu colocar logo essa case aqui pra gente ver como é que fica o aparelho na capinha. Então já vem essa capinha, case de proteção. Olha aqui. Uma case transparente. Então você já pode usar o seu aparelho sem grandes preocupações. Já tá protegido aqui com o conteúdo da embalagem. Mas não acabou. Calma aí. Calma aí. Tem mais coisa aqui pra gente ver dentro dessa caixa aqui. É coisa bastante interessante. Olha que carregador grandão. Grandão. Bicho é grande. Mas tem um motivo, gente. Ele tem potência de 67 watts. Então ele é um carregamento extremamente rápido. E segundo o fabricante, ele promete 0 a 100 em apenas 38 minutinhos. É rápido pra caramba, né gente? Então tem um carregador super rápido e cabo USB-C pra USB convencional. Afinal de contas ele aqui é um USB convencional, tá galera? Então basicamente esse é o conteúdo da embalagem do Poco F4. Deixa eu colocar, enquadrar aqui tudo pra vocês conferirem. É isso, é isso que vem no conteúdo quando você compra o Poco F4. Voltando aqui agora com o bichão ligado pela primeira vez, Poco F4 na bancada. Ele que tem essa belíssima tela. De cara já encanta os olhos esse display aqui desse aparelho. Tem 6.6 polegadas. É um painel AMOLED Full HD, gente. Que realmente impressiona e conta com tecnologia HDR. Mas antes da gente continuar a conhecer mais, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever aqui no canal, lembra de ativar as notificações lá no sininho, você marca todas. Deixa o seu like aí se você ainda não deixou e participa no vídeo, tá? Comenta no vídeo se você tá gostando, se você não tá gostando. É muito importante você participar e assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo, vai recomendar pra mais pessoas e assim eu posso continuar o meu trabalho e trazer mais e mais informação pra você do outro lado. Agora vamos ao F4. E de cara também a gente percebe uma mudança completa no design. Agora esse aparelho está bem mais quadrado. Na geração passada a gente tem um aparelho mais redondinho e aqui a gente tem um aparelho mais quadrado. Temos aqui ó, na lateral, botão power com leitor biométrico embutido. Deveria vir na tela, né? Uma crítica aqui era pro Poco F4 ter leitor biométrico embutido no display. Aqui botão de volume, lateral em plástico, traseira em vidro. Aqui nessa parte superior a gente tem infravermelho. Pra quem gosta de desligar as TVs por aí e ar-condicionados ou o que for, tem infravermelho com aplicativo pra controle remoto. Tem saída de áudio aqui, microfone. Nessa outra lateral a gente não tem nada. E nessa parte inferior o slot para o chip C, USB-C, outro microfone e aqui também saída de áudio. Porque ele tem som estéreo, tá gente? Bem bacana o áudio dele. O design eu já falei pra vocês que é bem diferentão. Acho que se eu tivesse que escolher dizer, Talisson, qual você achou mais bonito? O F4, esse aqui, ou o F3, a geração passada? Eu acho que a geração passada o F3 estava mais bonito. Eu ficaria com o F3, mas o F4 tá diferentão. Tá aqui com esse estilo aqui, cooktop com três bocas, que são as três câmeras. Mas é diferentão. Conta aí pra mim se você curtiu esse design ou diz não, não gostei. Era muito mais bonito a geração passada. Mas vamos lá. Vocês perceberam que pega mancha muito fácil. E aqui a gente tem uma diferença. Quando você vê aqui, 64 megapixels OIS. Isso significa que agora, finalmente, o Poco F4, que o F3 não tinha. O F3 tinha 64 também, mas não tinha OIS, que é a estabilização ótica de imagem para o sensor principal. Isso vai ajudar bastante nas fotos com baixa iluminação que o Poco F3 sofria. Provavelmente a gente não vai ter esse problema aqui. Ele também tem uma lente ultra-wide e uma lente de macro, só pra dizer que tem, porque é 2 megapixels só, né? E esse pinguinho, esse furinho aqui na parte superior é a câmera de selfie de 20 megapixels. Deixa eu abrir aqui pra gente conhecer algumas coisas das câmeras do Poco F4. Vamos aqui pra parte frontal, pra câmera de selfie e vamos pra vídeo. Em vídeos a gente tem quais opções? A gente tem 1080p a 30 quadros ou 720p. Ou seja, novamente, ele não tem 60 quadros por segundo, nem em 1080p, né? É um... é... deveria ter, né? Um aparelho nessa faixa de preço era pra ter 1080p a 60 quadros por segundo, não tem. Vamos aqui pra câmera traseira. Vamos ver o que é que ele oferece para a câmera traseira. Deixa eu girar aqui pra câmera traseira. A gente tem em vídeo 1080p a 30, 1080p a 60, 4K a 30 e 4K a 60 quadros por segundo. Então, bacana nesse ponto agora que a gente tem 4K a 60 quadros por segundo com a câmera traseira do Poco F4. Eu já vi aqui que a gente, claro, a gente já tem modo retrato há muito tempo, né? Tanto com câmera frontal como também com câmera traseira. Mas se a gente tocar aqui, mais a gente tem, ó, vídeo duplo. Isso significa o quê? Que você faz vídeos aqui, ó, nessa parte superior, câmera traseira. Nessa parte aqui, câmera frontal. Ou você pode alternar, tá? Você pode alternar aqui a localização, você pode alternar o estilo, você pode aqui, ó, enquadrar dessa maneira. Eu sei que é bem legal ter essa função aí. Você, às vezes, quer se filmar e quer mostrar algo pra galera. Você tem essa opção do vídeo duplo. Claro, foto de 64 megapixels, modo noturno aqui pras câmeras. O que é bem bacana, inclusive, pra câmera de selfie. Já conhecemos as câmeras, já conhecemos a tela desse bichão. Falta falar de bateria, gente. Bateria tem 4.500 miliamperes. Não é uma capacidade incrível. Não é muito grande. É ok. Deve dar um dia de autonomia pra maioria dos usuários. Mas se você ficar sem bateria, não se preocupe. Como eu falei, 67 watts é o carregador que acompanha ele. E leva de 0 a 100 em 38 minutos. É muito rápido. Outro ponto que a gente não falou ainda é em relação ao chipset. Ele vem com um bom e velho conhecido Snapdragon 870. Não é o chip mais moderno. Não é o chip mais top. Mas não deixa na mão. É um chip rápido, responsivo. E que oferece uma bela performance ao Poco F4 em qualquer situação. Inclusive, em jogos, tá? Ele que tem versão com 128 ou 256 GB de armazenamento. São 8 GB de memória RAM. Lembrando que não tem expansão, tá? Não tem slot para micro SD. E agora você tá curioso pra saber um aponto, né? Talisson, conta pra mim o tempo que levou pra você receber o bichão. Um mês e quatro dias por conta de falha minha. Eu demorei a pagar a taxazinha. E deixa eu contar aqui. Eu tô testando agora também o iPhone 13 Pro pra contar pra vocês em breve a minha experiência com o iPhone. E o Poco F4, ele foi aqui postado 21 dos 6, galera. E eu recebi aqui 26 dos 7. Mas percebam que no dia 22 o carteiro tentou entregar, não tinha ninguém. E ele só voltou aqui dia 26. Então tem esse delay aí que eu perdi quatro dias. Falha minha. E perdi aqui muito tempo, ó. Olha só a diferença. Ele tava aguardando o pagamento no dia 29 dos 6. Eu só paguei dia 13 dos 7. Aí confirmou dia 14. Então eu perdi aí 15 dias também. Se a gente for avaliar o tempo que eu perdi em relação a não ter recebido logo, não ter atendido o carteiro, e em relação a não ter pago rapidamente a taxa, perdi aí uns 15 dias. Era pra ele chegar mais ou menos com 20 dias corridos. Eu recebi com mais ou menos 35 dias corridos. Não é um tempo ruim, mas poderia ter sido bem melhor. Eu que falhei. Os correios estão entregando super, super rápido. Agora tá, Alisson. Taxa, meu amigo. Eu quero saber de taxa. Fala aí a taxa que você pagou. 129 reais foi a taxa que eu paguei para receber o meu Poco F4. Esse bichão aqui. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, eu convido você pra se inscrever novamente. E lembra de me seguir lá no Instagram, tá, Alisson TT Tech. Você vai ver conteúdos exclusivos sobre tecnologia, vai ver o meu dia a dia, vai conhecer mais um pouco de mim pra você fofocar por aí. E é muito importante a sua colaboração pra que eu possa continuar trazendo mais conteúdo pra você do outro lado. Deus abençoe sua vida. Comenta aí o que é que você achou do Poco F4. O que é que você quer saber? O que é que você quer que eu contem nos próximos vídeos sobre esse bichão aqui. Grande abraço. Deus abençoe novamente você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.